A balada canta assim ó Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar O que são? E hoje na gata A gata me fica mais tarde em balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar Até o sol ganhar A gata me fica mais tarde em balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar E hoje vai orar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima Gustavo Lima e você